A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se vi ver, havia menut spunten do? O único aqui é? É o progresso da primeira vez. Aqui são produtos de produtos. Seu produtos de um pouco mais simples, então também é um pouco deisticado. Aí está o para a casa de nós. Então é o de custom. Em nome de um relacionamento com e sim. Certo com assim. Então eles podem fazer o usado. Ah, não é muito bom. Então é simples, assim como a forma de ser uma coisa para os seus filhos. Então, hoje em dia, para os seus filhos, para as suas filhos, para as suas filhos, para as suas filhos. Porém, por exemplo, a escolha? A escolha é muito bem. Quando se juntar, se juntar, se juntar, se juntar, se juntar, se juntar. Então, a escolha é mais e mais e mais e mais. daí não lhe expandiu, mas de valores, mas de forma apontada, no v, mas de forma apoi, mas da forma apontada por um pouco, pois eu tenho meio que melhor e mais eu tenho de forma apontada por essa forma, mas de forma apontada por um pouco, mas da forma apontada por uma sala e também tem uma uma circulação no fundo que eu tenho aqui A área dining-nya pun menurut saya cukup unik, karena permainan area duduknya itu produk untuk duduknya, ada kursi lalu ada bench-nya. Nah, mengapa seperti itu? Biasanya kan seirama tuh, kursi-kursi semua. Supaya kursi-kursi lebih santai, bench itu kan jadi kita panggil duduknya gimana gitu, lebih santai. Hmm, kakinya naik. Karena kita nggak hanya makan di situ, tapi kumpul juga. Kadang-kadang anak saya bikin kayak di situ, atau saya crafting juga. Jadi, suasananya juga lebih santai, nggak paku, harus makan. Lalu untuk di sebelah dari meja makannya nih, area dining, ada area kitchen kan? Iya. Nah, aku akan bahas bikin itu tentang kitchen-nya. Warnanya tetap bermain di dominasi warna putih. Dengan top table berwarna hitam. Iya, pakai granit warna hitam. Granit warna hitam. Cuma back splash-nya nih agak unik. Mengapa pemilihan back splash-nya itu menggunakan cermin? Supaya modern kesannya. Nah, kemudian juga itu ada efek luas ya buat. Oke, efek lapang ya. Iya, efek lapang. Sambil masak bisa naik aja juga. Oh ya, jadi agak selfish sedikit. Oke, ini very nice. Tapi, sisi sebelah sana menggunakan cermin, sisi yang satunya menggunakan keranik ya kalau aku lihat. Iya, keranik. Karena ada sedikit jendela juga ya untuk ventilasi. Jadi kalau masak-masak udaranya bisa keluar juga lewat situ. Enggak, enggak, enggak. Jadi nih, area ini adalah area kesatuan dari living room. Ya, iya betul. Tanpa pembatas apapun. Enggak ada. Jadi mungkin sofa ini bisa sebagai pembatas juga ya fungsinya. Enggak, enggak. Jadi dibedakan dari ini aja. Ini material warna ya. Kemainan. Iya. Ini untuk zona ini, ini untuk rating. Desain dapur Skandinavia milik Mbak Mela terlihat sempurna dengan kabinet klasik putih. Dapur terlihat modern namun tetap elegan dengan menambahkan warna gelap pada permukaan kitchen set. Gaya Skandinavia juga terlihat jelas pada pemilihan furniture ruang makan yang memiliki unsur kayu. Mbak Mela tidak takut untuk memix and match penggunaan kursi makan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Beijo só branca ventre saúde oczywiście seуществ석 ec begin então é muito bom mas nas lâcham, não há mais que vc só que tem no abanjo do mundo mas também está arrachado para aria de escondas, de escondas com os senhores, a área da escondas até oho oi de escondas de escondas Tem uma asset é muito difícil É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É uma camada de dormir, então é legal. Mas apenas para as mulheres, as mulheres, as mulheres, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.